Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é o Drup Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o Moto G6 Plus. Será que vale a pena comprar o aparelho? Será que foi ou não uma boa aquisição? Já estou com ele desde a data do evento, já algumas semanas, já comecei a Copa utilizando bastante o aparelho e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre as minhas impressões após esse período de uso e tentar ajudar um pouquinho quem está pensando em comprar esse aparelho, se vale ou não a pena comprá-lo. Tá bom? Então vamos dar uma olhada nesse vídeo que está bem interessante. Bom pessoal, então está aqui o Moto G6 Plus e realmente é um aparelho muito bonito. Aqui na parte traseira, principalmente quando tem algum reflexo de luz, dá para ver que a escolha aqui do vidro foi muito feliz e ele ficou com um efeito bem interessante, ó. Que me lembra até o aparelho, o Zenfone 4 da Asus. Está bem, bem bonito. Eu acho que são os dois aparelhos mais bonitos que eu vi este ano, tá? Então, realmente ele é bem bonito. Agora vamos falar um pouquinho das minhas impressões. Deixa eu zerar aqui esse monte de notificação, né? Essas notificações todas. Bom, minhas impressões sobre esse aparelho. Primeiro com relação ao que vem na caixa. Realmente é bem interessante. O pacote vem com o cabinho da TV digital, para você não precisar utilizar o fone de ouvido, então dá para você ouvir o áudio do aparelho. Vem com uma capinha, também bem honesta, né? Simples, a capinha de borracha normal, mas considerando que ele é um aparelho novo, é sempre bom quando o fabricante manda a capinha, porque às vezes demora para chegar no mercado e o aparelho de vidro aqui na traseira ficar esperando chegar a capinha não é uma boa, né? Pode ser a receita para um problema para uma quebra. Então, falando um pouco mais do... Ah, eu venho um carregador de carga rápida também na caixa, que eu acho um negócio bem legal, bem útil e ajuda bastante a deixar esse cara aqui sempre bem carregado. Bom, primeiro, falar um pouquinho mais do hardware. Eu gostei dessa escolha do vidro, apesar dele ser um pouco mais frágil, acho que a capinha acaba resolvendo e deixa o aparelho bem bonito. Eu escolhi na cor índigo e achei que ele ficou bem legal. As câmeras não me decepcionaram, tirei umas fotos bem legais com elas, não posso reclamar. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos ver se eu consigo. É que agora, nessa altura do campeonato, as fotos já estão misturadas, né? As fotos que foram tiradas com o aparelho Z3 Play e com este modelo, tá? Mas elas são praticamente idênticas e não me decepcionou. Essa foto um pouquinho mais escura, sempre a segunda foto. Então, aqui, ó. Agora, me lembrei. Essa foto é com o Z3 Play, essa aqui é com o G6 Plus. Então, outra do G6 Plus, ó. Não sei se vai ficar tão nítido. Aqui estava escuro, né? Tinha pouca luz. Aqui também não tinha muita luz, ó. E a qualidade ficou bem legal, não dá para reclamar, tá? Essa, desculpa. Essa aqui é a foto com o G6 Plus. Ah, então, assim, aqui o desfoque, olha que interessante, ó. Vou mostrar os dois para vocês. Então, essa foto aqui é uma foto com desfoque do G6 Plus. E essa é a mesma foto com o mesmo efeito do Z3 Play, tá? Então, veja que a qualidade está bem interessante. Olha os detalhes, ó. Está bem legal, não dá para reclamar. Então, gostei bastante da câmera. Gostei do leitor de impressão digital. Ele foi reduzido, né? Ele está menorzinho, mas está aqui na frente. É uma posição que eu gosto, acho que facilita, principalmente quando você está no trabalho, né? Você está com ele em cima da mesa ou na base, você só ia tocar aqui. Eu acho que quebra um galho. É bem legal. Gostaria de ver essa lateral de metal e não de plástico. Mas, como eu uso capinha, assim, dá para sobreviver com esse pequeno problema. USB tipo C, excelente. Já está vindo com USB tipo C e excelente terem mantido o conector de fã de ouvido. Para mim, não faz tanta diferença, mas eu vejo pelos comentários que as pessoas gostam bastante. Então, para agradar a maioria, eu acho que vale a pena manter esse conector aqui, né? Essa saída para fã de ouvido padrão, porque as pessoas ainda gostam de usar os seus fones e tem muito fone legal que ainda é no cabo. Então, eu acho que foi bem pensado deixar este fone aí. O que mais que eu posso falar? De desempenho. O desempenho dele, apesar do teste do Antutu ter dado um pouco reduzido, né? Quando comparado com o Z3, play, desculpa, play, plus, é tão complicado. Mas, enfim, ele dá um resultado abaixo. Se não me falo em memória, ele tem entre 9 mil contra 115 mil, alguma coisa assim. E é uma diferença significativa, mas no uso normal, assim, você não vê, olha, eu instalei coisa para caramba aqui, eu abro qualquer jogo. Claro, nem todos os jogos eu consigo colocar o gráfico no máximo, mas os jogos ficam fluídos, numa taxa média de visualização, de qualidade de imagem, né? De resolução média para cima. A máxima não dá, mas pelo menos média ou até um pontinho para cima eu consigo em vários games e o resultado é bem razoável, bem legal, porque não trava, tem uma fluidez boa. Então, isso para mim é o que importa. Os gráficos no máximo numa tela tão pequena, eu acho que acabam muitas vezes até consumindo mais recursos, mais bateria, tal do que o que seria o necessário para o teu olho conseguir enxergar. Então, eu acho que acaba sendo muitas vezes, eu gosto, né, de ver rodar no máximo também, mas eu sinto que é um pouco de frescura, não precisa de tudo isso para você jogar numa fila, jogar no sofá, para jogos casuais, acho que não precisa desse esforço todo, tá? TV digital. TV digital para mim é um negócio bem legal, principalmente nessa época de Copa do Mundo, eu estou usando bastante. Seria legal se ela funcionasse sem, né, o cabinho, o cabinho não é um negócio que fica bonito, né, fica um troço pendurado aqui, mas também não mata ninguém, né, é uma coisa, olha, reclama do sinal se você não está com o cabinho. Colocou o cabinho, você já está conseguindo ver ali que daqui a pouco teremos jogos da Copa do Mundo, então, assim, bem legal ter essa possibilidade, né, pendurou o cabinho. Quer usar um fone de ouvido? Pode ou espetar direto ou colocar aqui, tá? Eu acho que com fone de ouvido também funciona, que aí o fone acaba se transformando na antena, tá? Então, bem interessante, eu achei muito útil, né, muito útil mesmo. Ó, tirou, ele dá uma rateada e já acaba perdendo o sinal, tá? Aqui, vamos sair, até que está aguentando, hein, até que está aguentando. Então, o que mais que eu posso falar? Outra coisa que foi mantida nesse aparelho que muita gente gosta e não foi mantido no Z3 Play, né, é o flash frontal. Então, esse flash frontal quebra um galho imenso, muita gente gosta, tá aqui o meninão. Então, vale a pena você ter esse flash. Assim, de pontos negativos, eu vi pouquíssimos, assim, claro que eu estou fazendo uma avaliação dentro da faixa de preço que ele se encontra. Não vou fazer uma comparação com o iPhone X, não vou fazer uma comparação com o S9 Plus, com o Note 8. Você tem que avaliar o aparelho dentro da faixa de preço que ele se encontra. Hoje, ele está custando por volta de R$1.450, R$1.550. Então, assim, é um bom preço para se pagar no aparelho. Não é o melhor, mas é um bom preço. Se pagar à vista, eu já vi a R$1.450, acho que é o mínimo, né, R$1.450, que eu já falei. E, assim, é um preço legal pelo que ele oferece. Ele tem uma tela grande, ele reduziu as bordas. A inferior ainda está um pouco grande, mas se for considerar que está com leitor aqui de impressão digital, eu acho que está bem ok. Uma tela de quase 6 polegadas, um octa-core, 4 GB de RAM, 3.200 de bateria. É uma bela bateria e ainda vem com carregador Turbo Power, entendeu? O sensor digital tem aquelas funções, né, dá para você colocar esses três botões no leitor, né, pressionando é o do meio, por um lado é esse botão aqui, para o outro é esse. Então, você ganha ainda mais um espaço de tela, ainda com TV digital e com carregador Turbo. Então, assim, é um pacote bem interessante. Então, ainda as funções de câmera inteligentes, né, que dá para você fazer o desfoque. Então, se for avaliar friamente, ele é um pacote muito bom. Por 1.400 reais você ter tudo isso e ainda ter uma performance bem legal, bem razoável, eu acho que não tem do que reclamar e eu acho que é uma bela compra. Esse aparelho, curiosamente, eu acabei comprando no evento, esse é meu, não é da Motorola. O Z3 Play eu acabei deixando para trás, né, até porque eu estou com uma viagem próxima e de férias. Quando sair esse vídeo, provavelmente, já vou estar viajando. Então, eu não quis gastar esse dinheiro na véspera de uma viagem. E, ainda assim, apesar da vantagem de usar os snaps, da tela, né, com uma tecnologia um pouco mais legal e tal, eu ainda achei que o custo-benefício desse aparelho era bem mais compensador e acabei optando por ele. Gostei bastante do Z3 Play também. Queria ter esse aparelho para poder voltar a usar a minha snap de projetor, mas eu acho que eu vou acabar esperando pelo Z3 Force ou Z3 normal no futuro para poder utilizar meu snap de novo. E, assim, é isso. Eu, assim, gostei bastante do aparelho, custo-benefício muito legal, vem com capinha, vem com TV, vem com um preço bem razoável, a capinha dá uma bela de uma ajuda. Gostaria de ver outro pontinho que, para mim, é um pontinho negativo. Eu fico com um pouco de medo dessa câmera ser tão alta. Eu tenho um pouco de receio de que risque essa parte aqui. Então, é um ponto que eu fico um pouco preocupado, mas, até hoje, eu não tenho nenhuma marquinha, não tenho nada. Está impecável, tá? E é isso. Eu acho que vale a compra. Está pensando em gastar até uns R$ 1.400, R$ 1.500, no máximo. Considere esse aparelho aqui, porque é um belo intermediário, vai resolver o problema. Acho que para mais de 90% das pessoas, esse aparelho, ele sobra e ele entrega os recursos necessários. Além de já estar com o Android Oreo, na versão 8.0.0. E as atualizações da Motorola são sempre bastante bem rápidas. Então, eu acho que vale a pena deixar ele na lista também, por conta de atualizações e do Android Oreo. Falou, pessoal? Então, é isso. Espero ter ajudado. Esse aí é um dos últimos vídeos sobre esse aparelho. Se vocês tiverem mais dúvidas, eu posso fazer outros testes, outros vídeos no futuro. E ainda vou ficar com ele. Vai ser o meu aparelho aqui reserva para testes. Quando eu precisar ver alguma coisa com o aparelho intermediário, ele vai ser o aparelho de testes aqui do canal. E nos vemos em breve aí no próximo vídeo. Falou? Então, um grande abraço para vocês. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo, fazer a inscrição no canal e deixar o like. Falou? Então, até a próxima. Tchau, tchau.